Mas você tava falando de, né, de furar um pouco a bolha, né, do eixo, assim, mas, cara, o que que, assim, né, acho que a gente sempre pergunta, né, pra quem vem de fora, a gente, né, tem um cara do Rio, um cara de Minas, eu sou de São Paulo e tal, cara, o que que é a parada mais legal que você acha que tem no futebol gaúcho, assim, tipo, de tudo, assim, tipo, seja no profissional, seja na Vaz, assim, tipo, a galera é mais apaixonada porque passa pra gente aqui que, né, é uma dedicação, aquela coisa de, né, de, tipo, se é um negócio que você não fala, né, a família não se fala, ou mesmo tem os times, sei lá, o Brasil de Pelotas, né, tem os times que são famosos pela torcida, assim, qual que é a principal característica do futebol do Sul? É, cara, realmente, essa paixão e a garra, né, tipo, o Brasil, acho que caiu pra série C, né, mas, cara, pô, a torcida chavante lá, o Brasil de Pelotas, pô, vai jogar lá, os caras botam pressão. E ficaram muito tempo na série B, né? Ficaram, ficaram, acho que três, quatro anos que eles ficaram na série B, né, cara, tem muito clube antigo também que tem, tem, apesar, às vezes, série D, série C, às vezes jogam só o gauchão, mas um negócio legal é essa paixão, que, tipo, tem o lance lá, pô, Grêmio e Inter, né, não se compara, é Grêmio e Inter, mas, tipo, que nem a galera de Caxias, o pessoal lá do Brasil de Pelotas, eles torcem pro Brasil de Pelotas. Sim, a cidade fecha, né? É, tem lá, pô, o Brasil, o Brasil de Pelotas e o Pelotas, é uma rivalidade muito grande, é uma rivalidade muito grande. Juventude de Caxias. Lá, é, cara, até Juventude de Caxias eu acho que já foi mais, tem a rivalidade de Caju ali, com certeza, mas, eu acho que já foi mais o Juventude de Caxias, sabe, mas tem aquele amor, tipo, tem a galera ali do Ju que torce pro Grêmio e pro Inter, o pessoal do Caxias torce pro Grêmio e pro Inter. Isso é uma coisa, é uma característica do Sul mesmo, porque, é, de todos os estados do Brasil, é o estado que mais pessoas, é, torcem, porcentagem, pelo time do seu estado. Sim. E é 98% torce pra galera de lá, então, tipo assim, é um estado muito forte nos outros, tipo, porque a gente fala do Paraná, mas a maior coisa do Paraná é... Certa forma independente, né? É, a maior coisa do Paraná é do Corinthians, sabe, assim, então, tipo, lá não tem isso, é, tipo, é muito regionalizado mesmo, essa relação com o time. Isso, é, e tem muito, tu vai, muito cara, não, aqui não tem dupla grenal, todos pro time da minha cidade, que nem eu, cara, sou juventudista. Galera fala, pô, mas não, Grêmio ou Inter? Não, sou juventudista, me criei ali, e meu pai me levou de pequeno, mano, que tinha 8 anos, primeira vez que eu fui no estádio do Juventude, aí peguei uma época boa ali, Juventude campeão gaúcho, Copa do Brasil, ficou 13 anos na A, peguei uma sequência muito legal do Ju. Da Parmalat, né? É, e depois tu vai pegando o carinho, né, vai pegando o amor pelo clube, né, cara, e realmente sou, daí o Ju caiu pra B, caiu pra C, caiu pra D, eu tava lá, sempre no estádio, então, tem isso do torcedor gaúcho, tipo, a torcida do Brasil de Pelotas é muito forte, é muito apaixonada. Tem até um acidente, né, de um ônibus, que infelizmente, né... Teve, acabou falecendo, acho que era o atacante dele, estava em alta lá, o Claudio Milagro. Que foi uma comoção, assim, tipo, obviamente na cidade, mas também acho que em todo o Rio Grande, né? Sim, sim, não me lembro se teve sete mortes, eu não me lembro, daí acho que o Danley, se não me engano, tava, né, o do Grêmio, tava lá e ajudou, acho que era, né, o Danley tava nesse acidente, né, do Brasil de Pelotas, e acho que daí ele saiu pra buscar ajuda. Caralho. É, foi, cara, foi bem impactante. Então, mas tem, realmente, acho que esse amor e uma garra, sabe, o pessoal realmente é fiel. Começou, tu seguiu o negócio do teu pai, ah, pai, meu pai, ele é do Juventude, ah, eu vou torcer pro Inter. É, realmente segue, que nem meu filho, tá com quatro anos, cara, e é juventudista. Você vai muito no estádio ainda? Vou, vou, todo jogo eu tô lá. Ah, que massa. Sempre vou, levei ele a primeira vez com seis meses. Caralho. É, com seis meses, ia pegar energia. Aí, cara... Quatro. Tua filha é mais nova? Não, sim, tem a Maria Clara, que tem um ano e meio, e o Murilo tem quatro. Entendi. Já joga bem demais. Já conhece a névoa. Mas também, o professor em casa, né, sim. Nevou, nevou lá. Aliás, assim, quem fala que jogar em Caxias, né, no frio de Caxias, né, quem é ruim, né? Que não sabe jogar, né? Não sabe jogar bola, pode ser desculpa, né? É, cara, acho que sente um pouco, né? Mas daí, cara, o cara aquece tudo, faz certinho ali, né? Mas aí, desculpa. É, cara, frio, gramado ruim, chuva. Altitude, porra. É. Porra, quem é bom, joga em qualquer lugar, né? Joga na terra e neve, né? Minha opinião. É. Sou acostumado com a neve, né? Gosto muito. Gosto muito. Bola laranja, tudo mais, né? Bola laranja. Bola laranja. Bola laranja. Bola laranja.